O Gré Silva é um grelhador que serve para tudo o que vocês quiserem. Carrega-o no botão e ele está a funcionar. Tem um tabuleiro por baixo onde cai a gordura, faz pouco fumo, não tem chama e os grelhados são super saudáveis. Grelhar é simplesmente com o Gré Silva.